É, tipo, você tem que fazer o jogo, tá ligado? Você não sabe se vai ter ou não vai ter o impostor, ou o engenheiro, tá ligado? O impostor vai ter. Engineering Gaming. É, o The Gaming, é, cara. Ah, nós na fita. Oh, filha da puta, evite. Oh, filha da puta. Oh, filha da puta. Sim. Então é o Bruno. Então é o Bruno, o Bruno é impostor, bota, né? Olha só, eu não aguentei esse mundo desgraçado e me matei. Eu levei o Biel junto, hein? Mano, eu não faço a menor ideia. Eu vi o Bruno indo pra... No começo do jogo eu desci junto com o Bruno, eu fui fazer cartão, desci, o Bruno foi pra esquerda, perto da parte das câmeras, ele foi pra lá, mano, pra aquele lado, ele não foi pra elétrica, eu fui pra direita fazer coisa na direita, perto da navegação e eu nunca mais vi ninguém. Ele deve ter voltado e morrido ali. Eu não sei, mano. Eu vou, eu vou, eu vou dar skip porque eu não faço a menor ideia de quem é, eu não vi ninguém. Eu vi o Triuk, mas o Triuk tava fazendo, eu acho que os bagulho dele mesmo. Ele tava... Ô, Triuk, você tava longe de onde deram fixo na luz, mano? Mano, eu fiz fixo na luz sozinho, cara. Mano, eu tava fazendo as minhas tasks, mano. Não, sim, eu sei, mas você podia, você podia ter ido pelo menos lá perto. Eu fui lá, mas já tinha, eu tava indo, mas foram consertar uma luz. Mano, é porque eu tava, eu tava fazendo umas tasks meio chatinha e longa. Ah, deve ter mesmo, tem pra caralho de tasks longa nessa porra. Tipo, eu tenho uma task que é de... do... Qual que é o nome daquela bosta? Ah, tá logo, meu Deus, cara. Ah, tá, eu vou dar skip, foda-se. Então, nossa, tem uma task que é um pênis, mano, que eu tava fazendo antes também. Não nesse, não nesse jogo, no outro. Ô, se meu, quem que é o seu filho que votou em mim? Por que que você tá assustado em você? Porque eu tô assustado em você. Porque eu tô assustado com você votando em mim, se eu nunca não vi você a partida inteira. Isso é muito migué. É, isso é migué? Migué é você, pô, tá em mim, caralho. Mutou aí. Ah, a vida é triste. Tem vida da sala dos mortos, tem coquinha na geladeira ali, né? Eu quero também. Você não tá morto, trouxa, cala a boca. Ô, Jarno, Jarno. Chega aqui que eu passo a faquilo. A peixeira vai ser passada. É, ô, louco, tô aqui. Viu pra lá, né? Hehehehe. Mutou aí, mutou aí, todo mundo. Quer dizer, o filho é da... Quer dizer, o filho é da... É, o filho é da... Que é isso? O filho é da... É tão triste que Steve Jobs morreu de língua. Quem é o diabo é Steve Jobs? Língua BOLS! Língua BOLS! Língua BOLS! inteira, eu não cheguei perto de ninguém, os bagulho inteiro cara eu não vi ninguém, então eu não posso falar nada mas a gente não pode esquipar essa votação, senão GG, o cara ganhou mano, eu não sei o que fazer, eu, olha Trioque eu não vi o Vinícius a parte inteira praticamente eu vi você mano, eu vou ter que votar em você Trioque porque eu acho que eu vou cagar no pau eu acho que eu vou cagar no pau não, você, peraí, Trioque você reportou agora você reportou um corpo ah, então é o Vinícius, então é o Vinícius você não teria que pra que reportar, se matava mais um e ganhava é o Vinícius desculpa desculpa, é você valeu, velho 30 segundos né mano, desculpa, Trioqueão desculpa, Trioqueão 30 segundos, né desculpa, Trioqueão, não, de verdade, de verdade, me senti mal só que o Vinícius votou nele mesmo, cara o Vinícius já confirmou, eu virei falar não, ele viu você votando, ele viu você votando não, ele tinha votado primeiro, velho eu olhei no começo do jogo, eu prendi o Bruno numa sala no começo do jogo, eu prendi o Bruno numa sala olhei bem pra cara dele eu fiquei 3, 2, 1, 2 eu ia votar no Pati eu ia votar no Pati eu virei e falei, ah, calma aí o Augusto tá enrolando muito deixa eu ver o que que ele vai falar o Augusto tá enrolando muito, deixa eu ver o que que ele vai falar eu não vou se foder, seu filho do mal eu não vou se foder, seu filho do mal eu sou filho do mal bate-o, 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 bate-o o meu deus oh meu deus oh meu deus calma 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 onde eu o meu deus são dois espera aqui quem você encontrou quem você encontrou que você encontrou dentes o que é o luiz É o Luiz. É o Luiz. É o Luiz. É o Luiz. O Luiz tava onde? O Luiz tava onde? Que corpo que foi, cara? Eu não sei de porra nenhuma. Pala aí. O Luiz literalmente passou na... Onde tem aquelas caixas que tem a testa no combustível? Totalmente. Espera. Ah, sim. Que tem o galão de gasolina. O Luiz passou literalmente do lado do corpo. Tipo, no corredor da elétrica. Indo pra depósito. Ele não reportou o corpo. É o Luiz. É o Luiz. Onde é que tava o corpo, cara? O corpo tava literalmente do lado do Luiz. Na moral. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não é porque... Mano. Siga. Eu gostei da minha calma. Não é o Puck. Não é o Puck. E eu acredito que não é o Puck. Eu não vi o Vinicius. Eu não vi você a partir de... Essa rodada inteira. A gente tava... A gente tava lá na... Na parte da navegação. Não. Fim. Fim, mano. Na moral. Não é o Vinicius. Não é o Vinicius que eu fiquei com ele. Não é. Puta. Pior que o Luiz pode ter matado o Bruno com a luz apagada, mano. Ou seja calma. 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 Você tá. É. Fonte. Confia. Eu queria... Eu queria... Parabenizar não o Patinho. O Luiz. Porque ele ficou... Ele passou pelo meu corpo 15 vezes. E não reputou. Parabéns Luiz. Parabéns. Sua mãe. Oh eu adoro o Patinho. O Patinho ele olha e ele vira e fala. Fonte. Confia. filho. Fonte. Sai. não vai fazer minhas testes. não sei se que se vira. É que ele burro. Burro. Tem dois macacos que eu quero... pra saber que é o impostor disse. Isso é tudo burro. Não vou nem fazer nada não. Não sei se que se vira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra, porra, eu já quero falar isso aqui antes de qualquer coisa Vinicius Você viu com o Augusto Tava só eu e ele Você viu nós ali, mano, juntinho Eu não vi vocês, não vi não Não, você não me viu porque você tem AIDS 2 no O Bruno teve tanta saúde É O Augusto, é É porque eu beitei Eu beitei o Luís a acreditar que E aí 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 aonde aonde foi eu só quero dizer uma coisa eu tenho certeza absoluta que tem um engie e quem for um engenheiro não fala nada mano pera o luiz falou para o povo quem for um engenheiro não fala nada o trio que falou agora que o luiz é um engenheiro o impostor porque porque você acha porque que você acha o patinho falou até agora porque ele acha que eu porque que sou eu patinho mora que eu não sei se ficou preso numa sala mas eu não sei de crescimento assim é preso mas pera aí pera aí onde foi onde se encontrou o corpo onde se encontrou o corpo entre corredores de um lado do reto eu queria dar razão para o patinho aqui completar o argumento dele quem fica preso porque cometeu crime se você tava preso porque você é o criminoso não não fui eu não fui eu vou dar isso que eu não sei não 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 peraí peraí eu não vou dar skip ainda porque o trio que falou que o luiz é um engenheiro agora tô com dúvida disso onde onde que eu peraí eu fiquei preso na eu sei que me prenderam mesmo empreenderam na sala de na medbay é eu fiquei parado ali eu fiz a task do do scan enquanto isso aí eu saí fora aí eu fui para direita desci para baixo na parte perto de mim tava indo para baixo por causa da luz e o patinho reportou o corpo calma 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 mano 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 tem nada a ver velho não tem peraí não tem nada a ver isso daí eu não encontrei eu não tava ali eu não vi nada ali deixa eu não vi nada onde você tá falando que tava na frente eu voltei em mim mas eu queria votar em você mano não eu não vi nada eu literalmente eu só falando só falando antes que o trol continue eu passei eu saí da medbay quando a porta abriu eu não vi absolutamente nenhum corpo ali mente para gente mente para o morto morto não fala eu não jogo mais eu não jogo eu sou mais trabalhador dessa nave os cara me expulsa assim mano você que se expulsou idiota é verdade para você tivesse votando na sua mãe nada disso teria acontecido sabe disso né mano como eu pedi uma coisa assim o maior certo refreshing se trata decida olha os arros há outras eu esqueci dos drums me — o que que ele primeiro mate — — ele matou na minha frente Dessa vez a droite eu não vou mexer com o papa você não não vou mexer com a cabeça dessa vez o cão é o Luiz, ele me matou na minha frente pra me incriminar, na minha frente, e tá gritando, ficou gritando ainda, se multou e ficou gritando. Ele matou, o que eu fiz é, eu desci, fui pra parte da direita, eu desci, eu desci, fui pra frente, fui fazer um fio que tinha perto da administração ali que eu fiz um lá de cima, fui pra baixo, fiz uma outra tesca ali perto da elétrica, fui pra esquerda, eu subi, e daí você matou o patinho na minha frente, ele tava nas câmeras, você matou o patinho e reportou na minha frente, começou a gritar pra falar que era eu, porque você sabe que o patinho tava falando que era eu antes. Para de mentir. É você, eu vou, desculpa aí, Luizão, não, 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 você matou na minha frente, mano, desculpa aí. Minha lixo, fala o caminho, Luiz. Eu fiz o lixo enquanto as luzes tava apagada, né? Fui pra Mad Bay, fiz o sample, desci, ventei no reator, saí da vente, fui pra segurança, você foi, você foi até a luz pra, você foi até a luz pra fazer a luz, Luizão. Não, eu não fiz a luz. Sim, você não fez a luz, claro, porque quem fez a luz fui eu, porque quem fez a luz fui eu, bundão. Por que você foi a luz, caralho? Porque eu fiz a luz. Fazer a luz, porra, porra, porra. Biciu. Caralho. Mano. Triok, é Augusto. Eu não vou falar mais nada. Pelo amor de Deus, Triok. Mano. Todo mundo falou que era o Augusto a partir de inteira. Mano, eu, eu suspeitei que eu fosse o Augusto. Não, mas, mas o meu álibi tava muito, mas o meu álibi tava muito bom, eu matei o Patinho, eu matei o Patinho. Ô, Luiz, por que que você reportou o Luiz? Não, 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 não. Não, 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 peraí, uma coisa. O que o Luiz tinha, simplesmente, tinha que ter falado, é que o Patinho, o Patinho sabia que era você, o Augusto. Então, o que o Luiz tinha que ter falado era isso. Se o Patinho sabia que era você, se o Luiz fosse você, eu tinha que ter matado, eu triok. Obrigado. Obrigado. Obrigado.